Ai viajantes, eu andei de Econo Pobre e nem me lembro Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevão, esse aqui é o meu canal E hoje eu tô a caminho de Orlando com a Latam E vou mostrar pra vocês como é que é voar na Ezeco Rica da Latam de São Paulo até Orlando Na verdade eu nem tenho a certeza se eu vou na Ezeco Rica deles Porque eu tô participando de uma coisa chamada leilão de upgrade Estevão quer um leilão de upgrade, funciona mais ou menos assim Você compra a sua passagem na Econo, na Econo Lata mesmo Ai a companhia aérea te manda um e-mail perguntando se você gostaria de um upgrade Ai você pode dar um lance como se fosse um leilão E eu dei um lance, dei um lance mínimo que era R$955 Se esse meu lance for aprovado, que eu vou saber agora na hora do check-in Eu serei exaltado e vou de Ezeco Rica Se esse lance não for aprovado porque outras pessoas ofereceram um valor maior Eu vou de Econo Lata, mas eu chegarei do mesmo jeito, muito bem Obrigado meu amigo, meu motorista do Uber querido aqui Meu parceiro, Alessandro, valeu Alessandro, me trouxe em segurança para o aeroporto Não esqueça do meu cupom, Estevão pelo mundo Para você ganhar desconto nas duas primeiras corridas de Uber, tá bom? Se inscrevam aí E se inscrevam Contratei, estou pagando muito caro, muito obrigado Olha só, aqui podemos ver o Terminal 2 de Guarulhos Uma torre de controle onde tudo é comandado, tudo é coordenado, lado alto E agora vamos entrando, vamos entrando Vamos entrando Então o check-in da LATAM é no F, no Terminal 3 Porque este voo aqui é internacional para Orlando Alguns voos da América Latina ainda saem no Terminal 2 Aqui tem o check-in para Execo Rica e Cabines Premium E também se você for Black, o Black Signature E aqui o check-in de Gold e Platinum E a pergunta que não quero calar é, será que Suzy estará aqui hoje? Você conhece Suzy? Suzy é a protagonista deste canal Não sou mais eu, porque toda vez que eu venho aqui, vou com a LATAM Eu encontro Suzy, vamos ver se Suzy está na área hoje Suzy está aqui novamente, Suzy, a dona deste canal, a dona da LATAM Tchau gente, obrigado, viu, até mais Tchau, até a próxima Até mais Suzy, até mais Sérgio Não é que eu tinha razão, não é que Suzy estava aqui Não é a coisa mais linda da Suzy Apareceu novamente neste voo, a dona deste canal, né A dona deste canal Agora vamos entrando e conversando Vou passar pela segurança e a gente continua o papo na sala 20 Tchau, tchau Sobre a sala VIP da LATAM, ela é sem dúvida uma das melhores aqui do aeroporto de Guarulhos Terminal 3 principalmente Até porque as melhores salas VIPs estão no Terminal 3 A sala da Star Lions, que fica aqui na frente, também é muito boa Dá pra você entrar lá com o Priority Pass E aqui você só pode entrar se você for voar na Easy Currica Ou se você for membro Elite em alguma companhia membra da One World Que é a aliança que a LATAM pertence A LATAM já pertenceu a Star Lions, mas hoje não pertence mais Primeiramente um cafezinho Não é mesmo um cafezinho para acordar Café Suplicy Quero você Estevam, você viajar mais com um comissário? Talvez, talvez, estava pensando nisso neste minuto Porque eu estava pensando, estou vindo para este aeroporto quase todos os dias Quase o comissário? Já podem me contratar, companhias aéreas? Não, não fiz o curso, tem que fazer o curso O embarque começou, 322, é isso? 328, acho que 322 Então, vou contar para vocês uma coisa Saber que se eu não fosse blogueiro de viagem, sabe o que eu seria? Principalmente comissário ou piloto Só para poder viajar todo dia Porque eu adoro avião, né? Então tem tudo a ver Bom, eu fiquei de falar para vocês sobre o upgrade de leilão, via leilão Eu comprei esse voo na Econômica E aí depois a Latam mandou uma mensagem perguntando se eu queria upgrade Aí eu dei um lance Você pode dar o lance mínimo que era 955 reais E o lance máximo, se eu não me engano, era 4 mil reais Eu sempre dou o mínimo, bem próximo do mínimo Porque daí sim vale a pena Porque se você dá o lance máximo, você acaba pagando Muitas vezes o preço da executiva no site Ou até mais caro O legal de dar o lance mínimo é aquela coisa Se der certo, deu Se não deu, uma pena E se você tem um status bom na companhia aérea Por exemplo, eu sou, sei lá, Platinum na Latam Então isso me dá uma preferência na fila de espera Então deu tudo certo Eu consegui esse upgrade Estou indo para Orlando de Azequilica por 955 reais Yes E essa é uma das várias maneiras de conseguir o upgrade Tem outras também Você pode tentar pagar no balcão Você pode usar milhas Você pode usar cupons A Latam tem cupom Para alguns passageiros frequentes também usarem Varia muito Ai, ai, ai Ui, ui Uma coisa muito legal que eu gosto aqui em Guarulhos É que as cadeiras tem carregador Olha só, tá vendo? Você pode carregar seu celular, laptop tranquilamente Chegando, tô chegando O aeroporto agora é grande, né, gente? Tem que caminhar muito aqui Obrigado, muito obrigado Embarquei, tudo certo Já fiz uma nova amiga Como que a senhora chama? Vilma Vilma Dá oi, dona Vilma Oi, oi, oi Nós estamos rezando para ir tudo bem Vai dar tudo certo A senhora tem medo de avião? Não, não Não? Então tá bom Então tá em casa, tá tranquilo Relaxa que não cai não Super seguro Tem confiança Amém Tem que ter confiança Se não confiar no piloto Não dá Olha só Chegou aqui essa necessaire Da Salvatore Tá boa? A senhora gostou da necessaire? Gostei Boa Vamos ver aqui Você já viu? Não, vou abrir agora Vamos abrir junto aqui Tudo bem, adorei Consegui uma ajudante Dona Vilma me ajudando aqui Vamos ver o que tem de bom aqui O que é isso aqui, dona Vilma? Uma sacolinha Uma sacolinha Olha só Aí vem o creme, é isso? Creme, dois sabonetes A senhora tá muito adiantada, hein, dona Vilma Gostei de ver Tem até o espelhinho, a senhora viu? Olha só Máscara pra dormir Vai dormir igual anjinho, dona Vilma Meia Meia, meia Meia, negócio pra orelhinha Pra não ouvir o barulho do avião Tem até calçadeira 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 é boa Escova de dente é boa Escova de dente é boa? É Tem mais coisa Não abandona não, tem mais coisa aqui Dois sabonetinhos aí, os legais Olha, tem um negocinho aqui pra soar o nariz Tem um pente, a senhora viu o pente? Temos uma caneta pra já preencher o formulário de embarque Nossa Dois sabonetes Isso aqui é lip balm, que é pra boca Isso aqui é pra cara, pro rosto É necessário, dá pra usar depois, né? Boa, ó Muito boa Coisa boa, gostei A dona Vilma é muito apitada Gostei também, e a cor é bonita A cor é bonita, né? Dá pra usar nas viagens sempre Eu gosto, eu gosto Adorei Gente, a dona Vilma é muito das minhas Ela falou que se o cobertor fosse menor, ela levaria também Dá vontade de levar tudo ao avião É uma delícia as coisas de avião, não é uma delícia, dona Vilma? Adoro também, dona Vilma Seremos amigos Esse avião é um travesseiro bom e um edredom bom É uma delícia esse edredom da Latam É bem gostoso o travesseiro deles É uma coxoada, é um edredom, né? Gostoso É bom Se você assistiu o meu vídeo indo para Frankfurt e Madrid Na execução da Latam Você já teve uma ideia de como é Mas esse avião é diferente Eu fui no 787 Dreamliner Esse aqui é o 767 Um dos principais aviões da Latam Wide bodies Pra fazer voos de longa distância Aqui no Brasil eles usam muito o A320 Que é o principal avião deles Pra fazer voos mais curtos, mais rápidos Viajantes do céu, o sol do Atacama, que é Morreal Fica até se tardendo aqui Mas tô feliz de estar indo para Orlando Olha só que eu tô aqui no Beira 2 da Curca deles Cozinho de Recono, na real Não tem diferença nenhuma Acabamos de decolar aqui O Fábio já apareceu Servindo um espumante E uns nuts Então é o chefe de cabine, né Fábio? Isso aí, eu sou o chefe de esforçado Olha só, responsável por tudo aqui hoje Muito obrigado Eu tô gostando bastante da recepção dele Tá sendo super simpático Não só comigo, mas com todo mundo aqui Já seguia ele, já era com a dele Ah, já acompanhava Já era da nave Primeiro eu vou juntos Valeu, Fábio Obrigado, viu? Gente, eu acho tão legal Quando acontece de eu embarcar E ter alguém que trabalha Alguém na tripulação Que acompanha o canal Eu acho isso tão incrível Às vezes eu esqueço que o canal aconteceu Sabe que as pessoas veem Muito legal Aí a senhora vai escolhendo aqui os controles, tá vendo? Dá uma setinha aqui Esse daí é Pode ser esse? Então é esse aqui Em português, né? Em português Pronto, agora a senhora vai assistir um filminho Aproveita, dona Vilma Tava ensinando aqui minha nova amiga A usar o entretenimento da Latam E esse avião, ele é bem diferente, né? Do Dreamliner do 787 Que eu fui pra Madrid e Frankfurt Mas a exemplo que aparece bem boa O que eu acho que deixa um pouco a desejar É um entretenimento Que é bem antigo Olha só, aqui no 767 Esse ainda tem um entretenimento antigo da Latam Pra controlar Temos esse controlinho aqui, ó Controla a televisão E aquele antigo aqui Passa até cartão de crédito, sabe? Aqui tem um buraquinho do fone de ouvido E dá pra deitar Diz que é flatbed Vamos ver, porque no Dreamliner Ah, eu sei que é flatbed Ficava retinho Agora esse aqui, eu não sei São 150 graus Então você fica meio que tobogã Que o centro vai enforcando Deixa eu ver aqui Sinto que é, sinto que é, sinto que é Nossa, você vê, gente? É flatbed real Cama a 180 graus Você dorme retinho, no horizontal Ah, ela tá Somos melhores amigos novamente Ela tá Hum, daqui a pouco eles vão servir a comida Eu já escolhi o que eu vou querer Tem um menu Então eles vão servir o que duas refeições principais E tem snacks durante o voo pra você comer O meu almoço vai ser salada Pirarucu de prato principal Cheesecake de sobremesa Hum Aí a gente tava numa saudade Voa de Ezeko Rica Nem lembro qual foi a última Ezeko Rica que eu voei Mentira, lembro sim Lembro muito bem Porque foi muito incrível Foi Air Canada Não, foi Air Canada Não Não sei Comenta aqui qual foi a última Ezeko Rica Que eu voei aqui no canal Você se lembra? Você se lembra qual foi a última vez Que os humilhados foram exaltados? Comente pra mim Seu safadinho E pra carregar celular e computadora Que tem uma saída USB e uma tomada Uma coisa que eu acho até bom É que aqui não tem aqueles compartimentos Guarda, treco Igual tinha na Ezeko Rica Do 787 Porque lembra que no Dreamliner Eu perdi minha GoPro Que eu coloquei numa caixinha Que tinha do lado da poltrona Minha GoPro Esqueci, perdi E a outra coisa caiu embaixo do banco Não sei se ela caiu embaixo do banco Ou se ficou lá Enfim, perdi Nunca mais vi Vamos ver o que tem de bom de filme E o fone deles é anti-ruído também Muito bom Uma grande vantagem desse avião do 767 Do que o 777 É que aqui é a configuração da Ezeko Rica Todo mundo tem acesso ao corredor Porque é 2, 2 e 2 777 é 2, 3 e 3 Aí quem fica no meio Acaba não tendo acesso ao corredor E aí a grande vantagem do 767 Que eu vejo é essa Porque aí todo mundo tem acesso ao corredor E parece que você tem um pouco mais de privacidade Porque no 777 Como tem o assento do meio ali Fica uma pessoa bem aqui no meio Entendeu? Que é assim, ó Não tem tanta privacidade E como você está no Ezeko Rica Pagando para estar no Ezeko Rica Um valor que é tipo 3 vezes o valor da Econo Tu quer até o melhor Então a dica é Se for um 777 Escolha um assento do cano Se for um 767 Tanto faz Muito bem, vai começar Vamos ver o que teremos de bom neste voo de hoje Pode ser Eduardo Estou aqui com o Eduardo comandando hoje Falei o Eduardo Tudo bem, como é você Eduardo? Então tá bom Mas saber, não é bom Perguntar, perguntando sempre Eduardo, eu vou fazer um pãozinho Eu aceito o pãozinho Pode ser esse aqui Obrigado E aí o prato principal é pirarucu Salada e cheesecake Tá gostando, dona Vilma? Tá bom Isso aí Muito bem Veja só Tem uns talheres de metais Gostei da programação Tem bem mais filme do que eu imaginava Gente, o almoço estava uma delícia Uma delícia, sério Eu gostei muito Foi um peixe, um pirarucu Muito bom Uma sobremesa também Bem saborosa Agora eu vim no banheiro fazer uma coisa que eu faço todo voo E eu nunca contei pra vocês Mas é uma coisa que eu faço com muita frequência Eu aprendi isso aqui Vendo alguns vídeos no YouTube E descobri também que o amigo meu, o Lucas Manente Ele também faz isso Ele coloca, ó, papel molhado no nariz Aí eu fico no banheiro um minuto, dois minutos Pra dar uma hidratada no nariz Eu sei que parece um defunto, ó Olha aqui Uma coisa muito nojenta Muito nojenta Mas o nariz fica muito seco Aqui por causa da altitude Da pressurização Eu coloco isso no nariz Pra não sangrar Porque às vezes o meu nariz sangra Então se o meu nariz sangra No avião Faça isso, ó Coloca dois Eu molho o papelzinho E coloco no nariz Um pedacinho Mais 30 segundos É tudo ótimo E aqui na executiva Tem dois banheiros Esse aqui E aquele outro que eu fui Esse aqui tem até um espelho grandão O outro eu não me lembro De ter um espelhão Agora eu vou terminar de ver meu filme Que é um filme alemão E vou dormir Acordei Na verdade eu tava dormindo Mas a senhora do meu lado Ela tem que ir ao banheiro Todo o tempo Ela acabou correndo o tempo inteiro Tem esse único lado ruim Nessa executiva também Eu comentei com vocês Que ela é boa Ela é melhor que a do 777 Porque eu não tenho assento do meio Mas por outro lado Também os assentos do lado Você tem que pular a pessoa E como ela não consegue me pular Tadinha Eu tenho que recolher toda a cadeira Tem que levantar o botão E tal Enfim Não tem problema nenhum Acordei Aí eu vou aproveitar E já vou comer meu lanche Que eu durmo até o final do voo Eu vou me servir um quiche O Eduardo é do super querido Falou que ele pode adiantar o lanche Pra eu já comer E dormir tranquilo Acordei E aí o que eu vou fazer é o seguinte Pronto de dormir Tem mais 4 horas de voo Eu pedi pra adiantarem A minha refeição Que é bem bonitinha E aí eu vou comer E vou na minha Troca de lugar com a dona Vilma Ela tá tranquilada no filme dela Porque ela vai muito ao banheiro E eu vou comer Ela tem uma salada Um quiche Uma tortinha E vai chegar um pão E um vinho daqui a pouco Agora eu vou fechar aqui Porque o pessoal quer dormir, né? Ninguém é obrigado a me ver vlogando O dia inteiro Porque se for é diurno Se for de noite Era tudo escuro Médio dia Então tá bem claro Pô, acabou que eu nem conversei com vocês Sobre o menu, né? Sobre o cardápio deles Eu falei do que tinha pra comer Nas duas refeições Agora tem bastante bebida alcoólica Aqui na Latã também Olha só Eles tem um menu bem vasto De vinhos 4, 5, 6 tipos de vinho Dentre eles vinho branco Tinto e escovante Aí bebidas não alcoólicas Tem suco de laranja Fruta light, tomate, água mineral Água com, sem gás Água tônica E refrigerantes Aí tem café Café descafeinado Expresso Estreito Caputino Olha só Seleção de chá E infusões Twinnings E aí de bebida alcoólica Tem vodka Whisky Bailies Nossa, adoro Bailies Amareto Gin Conhaque, cerveja Minha esposa Daqui a pouquinho Daqui a 55 minutos Eu tô achando que vai estar um dia lindo em Orlando Vamos ver Eu sou blogueiro Eu fico falando com o celular Entendeu? Ah, você é blogueiro? Sou Aí eu gravo o vídeo com o celular Não sou maluco não Não tô falando sozinho não, dona Vilma Gente, vou falar uma coisa pra vocês Eu vou sortear uma necessidade Zé currícula da Latam pra vocês Da Salvatore Que o Fábio, que é o chefe de cabine Deu pra gente sortear Muito obrigado, Fábio Você foi incrível Então se você quiser participar do sorteio Eu vou sortear lá no meu Instagram Robi, se tá bom pelo mundo Me segue lá Tem que ser inscrito no canal Estar me seguindo no Instagram também Pessoal, gente, a gente tá sobrevivendo agora as Bahamas na Saúl Olha que mar azul, verde, que bonito Pessoal, gente, sério, melhor equipe Tô aqui tirando umas fotos com o Fábio e com o Ricardo O pessoal aqui da Latam Tá sendo um voo muito, muito, muito legal Uma das melhores estádios que eu já peguei na Latam Olha lá o pessoal concentrado aqui na fotinho Pedimos aqui o espumante pra fazer uma fotinho Aí fizemos a foto sobre o espumante É champanhe É champanhe, não é qualquer espumante Isso aí, Ricardo É Nicola Faieto É Nicola Faieto Tô achando que é qualquer coisa aqui Qualquer coisa não, meu filho Ai, gente, eu andei de Cono Pobre Nem me lembro Gente, olha como eu tô queimado de solda da cama Olha isso Olha minha testa Parece que eu fiz plástica Aproveitar que eu mudei de lugar Sentei aqui no fundo pra fazer foto com a tripulação Falar um pouquinho mais do assento, né Dos assentos da execurica São 30 assentos na executiva Nesse avião no 767 E a Latam tem 34 unidades dele Uma coisa muito engraçada É que eu venho no 787 Eu não sabia disso O Fábio, que é o chefe de cabine Tava me explicando que a Latam Chile tem um 787 E a Latam Brasil não tem 787 Por isso que a tripulação era totalmente chilena Naquele voo Se você não viu o voo Eu vou tentar deixar aqui embaixo o link Ou procura aqui no canal Vôo voando de São Paulo para Madri e Frankfurt E aí no Brasil eles tem o 777 Que no Chile não tem Aí eu pedi autorização pro Fábio Que é o chefe de cabine Se eu podia dar uma... Fazer um tourzinho aqui pela cozinha do 767 com vocês E mostrar o que acontece nos bastidores Lembra que eu falei pra vocês Que esse avião era da Latam Brasil? Dá pra ver os trolleys ainda são da Latam Tá vendo? A marca da Latam Olha lá, contratei aqui dois modelos para fazer um tour pela cozinha do 767 com vocês Viajantes Vai lá, tô aqui com o Eduardo e com o Ricardo E eles iam contar pra que servem cada caixinha que vocês acham Parece tudo igual, mas é muito diferente Isso aqui é pra fazer o café, claramente Aqui é pra fazer o café E essa água não sai quente, ela sai feia E me diz uma coisa, a água de avião é confiável? Sim Sim? Fervidinha Próxima caixinha Nesse compartimento Dá uma caixinha de Pandora Jesus, como assim? Aqui é tudo a base do encaixe Café gourmet, suco em si, o chá Suco de tomate aqui ou não é? Suco de tomate Todos os tipos de chás Açúcar Adocente Lenço umedecido Tudo na mesma caixinha, na mesma gaveta Separados com o compartimento Mas tudo organizadinho Tudo em um saquinho Bonitinho Porque assim, isso é padronizado na frota inteira Quando nós chegamos no avião, nós sabemos que essa caixa do 67 está aqui Ah é? Não sabia, que legal Então assim, não pode ficar nada fora do lugar Então cada caixinha tem que voltar pro seu lugarzinho certinho É tudo muito certinho Também nisso a gente vem a tempo Lógico, agilidade é tudo, né? Aqui dentro nós vamos ter os cardápulos agora do voo da vinda pra Orlando E os cardápulos do voo do retorno Ah, porque muda o cardápulo? Do retorno? Ah, muito bem Formulários De imigração De imigração Que agora pros Estados Unidos não são mais necessários Olha, tem tudo digital agora, né? Aqui nós temos canetas, sapos, etiquetas Caso alguma coisa venha a não funcionar Nós temos a etiqueta de inoperante Que legal Os lacres Porque tudo, quando nós chegamos em qualquer base fora do Brasil Ou retornando pro Brasil, tudo tem que estar lacrado Ah, vocês lacram de verdade, obrigatório Sim E por que isso é obrigatório? É uma exigência É uma exigência das vigilâncias sanitárias dos países Que legal Isso é pra quem? Isso é vinho, ó, já li aqui Wine chiller É, aqui é o wine chiller, mas não utilizamos Ah, não? Essa geladeira, ela fica inoperante, ela fica desligada Ah, por que? Porque ela cresce muito Ah, entendi O motor dela cresce muito Porque é uma questão de segurança Ela fica desligada Olha a moral, gente Tô abrindo tudo aqui Ó, mas nós abrimos o que tava lacrado A gente vai ter que lacrar de novo Só vindo a trabalho mesmo, gente Só vindo a trabalho Que são os copos que a gente usou no Welcome Drinks Já estamos sobrevoando o solo americano Vamos pousar em Orlando daqui a uns 20 minutos Foi incrível, tripulação fantástica A gente vai ter um videozinho pros stories Olha só com o pessoal na galinha, na cozinha Da Ezeko Rica Dá uma olhadinha, coloca aí produção Agora fazer um videozinho com esse pessoal animado É vídeo É vídeo Que a gente pensa num voo legal Que esse pessoal dá lá pra gente Obrigado, adorei o voo Foi muito, muito equível, muito legal Na Ezeko Rica, a gente vem sendo na vida mais uma vez Mais um capítulo, mais uma trajetória de sucesso Ae, pessoal, a tripulação me deu um pão de mel É Muito bom Gente, o que que é isso, gente? Que essa Anabella tira a cola aí, gente, que é isso? Eu passei o voo inteiro do outro lado da vó Vilma Mas vim aqui pra trás pra poder sentar na janelinha E filmar esse pouso pra vocês Estão, você é muito legal, você é muito querido Eu sei, eu tô ligado Hang Lose pra vocês E a gente vai olhando viajantes Gente, até logo Tchau, tchau Muito obrigado pelo ótimo voo Tchau, tchau Fábio Até mais, obrigado Acabou, já estou no aeroporto de Orlando Já saí de desembarque Agora vai começar a minha aventura Aqui por essa cidade incrível Tem vários vídeos de Orlando no canal Então espero que você goste Acompanhe, curta Deixe seu like Se inscreva nesse canal Não sou inscrito Pare de desperdiçar sua vida Se inscreve logo, meu filho Espero que você tenha gostado De conhecer essa Zecurica da Latam No 767 E amanhã teremos mais vídeo Porque aqui nesse canal Estamos tendo vídeo quase todos os dias Não é mesmo? É mesmo Me siga lá no Instagram RubestevamPeloMundo Porque temos novidades diárias O entretenimento da família brasileira Do viajante na ISTV É diário, tá bom? Não esquece que você é um ser humano incrível E pode chegar a qualquer lugar Sempre sonha em conhecer esse mundo E deu tudo certo E aí Se inscreva no canal.